Música Saio de lá que hora Marilda? Saio de lá era 5 e meia 5 e meia Aí eu comecei a enrolar porque eu falei Vou chegar muito adiantado no final Eu estava mostrando a foto do seu telefone ali para o Junior. Ele está pensando em colocar um fone de esquerda aqui.